Eu queria estar num poço no lugar dela. Agora você vai descobrir por que os nossos japoneses são mais criativos do que os japoneses dos outros. Meu nome é Felipe Barreto, nasci em berço de ouro, mas meus pais torraram toda a grana da família. Se hoje eu sou um famoso cirurgião plástico, foi graças unicamente a mim. Meu esforço, meu talento, minha capacidade de conseguir um casamento perfeito. A Estela é bonita, culta e principalmente rica. Filha de um industrial que faz absolutamente tudo por ela. Na vida tenho várias paixões. O dinheiro, o conforto e as mulheres. As mulheres. Quanto mais difícil, melhor. Essa aí, a Márcia. Virgem. Pobre. Entrando no altar. Meu Deus, o que eu sou capaz de fazer pra ser o primeiro homem da vida dela? Eu nunca senti nada tão forte na minha vida por mulher nenhuma. Para com isso, você é casado. Eu conheço a tua mulher, ela foi um amor comigo. O Dono do Mundo, de Gilberto Braga. A nova novela das oito. Estreia nesta segunda. Globo e você, tudo a ver. Meu nome é Tatiana Fittipaldi. Adivinha qual que é o meu suporte preferido? Adivinhou? É vôlei. Eu jogo vôlei todo dia. Quando eu crescer, eu quero ser famosa e ganhar muitos dólares. Pra ficar que nem ele. Curtindo a vida de raider. Numa boa. Né, pai? É, Tati? Use raider e dê férias para os seus pezinhos. Pô, pai, me atrasei. Pô, que pô? Pô, nada. Eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. Seu irmão. Eu apenas não podo dar mais fonezada. O que eu fiz? Nada. Pô, pai? Pô, nada. Chega uma hora em que a gente tem que tomar conta da gente. Toma, filha. O que é isso? Sua conta no banco. Minha conta é no banco? Sua first conta Itaú. Minha first conta Itaú, pai? É. Eu tenho uma conta no banco, pai. First conta Itaú. A conta de quem quer crescer e ser. Só na Transbrasil você voa com até 40% de desconto em três vezes sem juros. Voa, Brasil. Tá aí descansado ao meio da Globo, né? Tá certo. Mas você precisa ver a Globo numa Philips. A imagem é perfeita. Tela plana pra você ver o boxe, o futebol, a Fórmula 1. Todas as funções na tela. E o pipe pra você dar uma olhadinha nos outros canais. E o som é o máximo. Na hora da novela, não tem drama. Dá um show. Vai de Philips. Afinal, se a Globo tem tudo a ver, é melhor ver esse tudo aqui, nessa maravilha. Philips. As grandes atrações da TV. Flocos crocantes. E o delicioso chocolate Nestlé. Cri, o chocolate do barulho. Nesta Terça Nobre, Tóris para Maiores. Será que o brasileiro joga muita água fora da bacia? Você vai saber se o nosso povo pisa ou não pisa na chapinha. Confira. Pesquisa. O que o senhor faria se o senhor soubesse que o seu filho é um heterossexual? Matava ele. Denúncia. Exclusivo. Nossa reportagem descobriu um fato estarrecedor. Hitler está vivo e mora no Brasil. E uma nova e sedutora aventura com Doris. Tóris para Maiores. Jornalismo, ficção e humor com Doris Guis e a Turma da Caceta e Planeta. Nesta Terça Nobre, nove e meia da noite. Globo e você. Tudo a ver. Super Cine. Oferecimento TVs Importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. O que nos faz pensar que vamos conseguir resolver isto bem? Não sei não. Perdidos aqui numa província do fim do Texas. Podemos conseguir. Não sei não. Vinte e oito anos no departamento e nunca fiz nada parecido com isso. Estamos no escuro. Aquele bebê está lá embaixo há dezoito horas. Em dez horas de trabalho só furamos vinte centímetros. É, o pessoal está trabalhando duro. Mas vamos precisar de ajuda extra. Acho que tem razão. Muita gente por aqui cava poços de petróleo. Pelo menos faziam isso antes do preço cair tanto.